Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui em Cia Norte, Paraná, com essa casal lindo aqui. Eu vou caminhando com meu esposo, a gente mostrando a cidade aqui. É um dia bem gostoso de andar e de descobrir o que tem aqui. Na verdade, a gente morava aqui quase dois anos, mas foi quase 12 anos atrás, então mudou muita coisa. Então, vocês querem me acompanhar? Let's go! Cia Norte é conhecida como a capital do vestuário, então fashion ou moda é muito popular aqui. Tem bastante opções para cada tipo de pessoa e cada estilo de vida. Eu acho legal que está vendendo coisas aqui. Eu gosto do carro, legal, do Porta Mala do carro. Eliel, por que a gente está em Cia Norte, Paraná? Porque a minha família mora aqui, então a gente está passando o tempo com eles e depois vamos viajar ao Brasil, esse é o plano. Estou gostando muito de passar o tempo com sua família. Que bom, mostra um pouquinho aí Cia Norte. Ok, vamos ver. Olha essa árvore. Essa árvore é muito legal, bonito. Olha só onde o pessoal parou as mortes, tudo no meio. É diferente, né? É. O que eu gosto daqui é que tem bastante movimento lá fora. Aqui fora sempre gente no lado de fora, né? Aham. Não é como na América. Explica um pouquinho. Aqui é legal que o pessoal está sempre fora. Não é como nos Estados Unidos que estão sempre dentro das casas deles. Na área que a gente mora, né? É. Aqui está todo mundo para fora, é muito legal. Tipo, no nosso bairro, só quando fica bem clima gostoso que todo mundo vai lá fora, mas aqui sempre tem movimento. Eu gosto muito disso. Parece uma praça, né? Lá. É, tipo, uma plaza. Aqui tem crepe. Uma praça. Crepe do dia. É o lugar para sentar lá fora. Vamos cruzar. Por favor, não esquece de dar um like para o vídeo, mas só que você está gostando. E também, se você pode assistir até o final, esse fortalece o meu canal. Eu agradeço muito, tá? Espero que vocês estejam bem. Se você sai da casa, por favor, não esquece de se cuidar, tá? Cuide das outras pessoas também. É um cheiro gostoso de... não sei. É um gosto, né? Cheiro bom. Cheiro bom. Tem loja de todo tipo aqui. O que significa armação? Armação é para as linhas. Oh. Esse é estilo Copacabana, né? Aham. Eu realmente gosto desse estilo de azulejo, Copacabana. Vocês gostam de movimento? Você gosta de andar? Comente embaixo. Também... Onde você gosta de caminhar, porque tem bastante opções, como na natureza, na praia, na floresta, no centro. Tem bastante lugar, né? Olha. Aqui tem flores bem bonitas. Eu quero saber qual dessas flores que você mais gosta. Aqui. Deixa eu ver. Tem muitos aqui. Eu realmente gostei desse tipo. Muito legal. Mas qual que você gosta? Qual dessas flores que você gosta? Comente embaixo, tá? Que igreja é essa, Raquel? Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Lá está o sino da igreja. Olha lá em cima, né? Aham. A igreja é bem bonita. Tem algumas estátuas aqui. Vamos ver. Ele está segurando um chave e ele está apontando lá no céu. E mais aqui. Tem outros estados interessantes. Ok. Sei que conhece a norte melhor que eu. Não? Está em glas. A chapa. E vamos ver. Ah, legal. Tem o chiquinho aqui. Jesus é colocado no sepulcro. Que sepulcro? No sepulcro. No sepulcro. Oh, no sepulcro. No sepulcro. Eu vou entrar aqui no parque, na floresta, no centro da cidade. No sepulcro. Esse lugar é bem bacana. Tem um lugar para fazer biking. E tem essa... Como fala? Trilha? Não. Trilhas que vão em uma parte aqui. É que tem essas trilhas. Está bem oscuro aqui. Não sei o que dá para ver certinho. Mas vamos ver. Tem um lugar legal, né? É bem quietinho, né? Fresquinho. Respirando um pouco de ar puro por causa das árvores. Posso tirar a máscara? É, dá aqui para tirar a máscara. Eu... Não tem ninguém aqui pertinho. Estou... Eu tirei a máscara um pouquinho. Espero que vocês estão gostando desse vídeo. É bom caminhar e explorar outra cidade, outro lugar. Para mim, outro país. Dá uma sensação incrível que estou explorando tudo, né? Espero que vocês estejam gostando também. Está gostando do parque no centro de Cianor? Estou sim. Mas eu quero saber qual árvore é essa aqui. Eu não conheço não, hein? Bonito, mas eu não conheço. Ok. Então, se vocês sabem, por favor, comente em baixo. Eu vou aprendendo, tá? Com vocês. Vocês podem me ensinar tudo, né? Que lugar legal. Tem outra aqui igualzinha. Eu gosto. É um desenho muito legal, né? Uhum. 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 Esse tem uma... É mais... É um estilo mais simples, mas tipo, romana, né? É, colunas romanas, talvez, né? Legal. Legal. Tem cada árvore muito legal aqui. Eu vou mostrar um pouquinho. A gente morou aqui quase dois anos e é a primeira vez para vir aqui. Então, isso significa que pode explorar onde você mora. Oi. Tá gravando um vlog? Estou. Ah não, desculpa. É, vou colocar no YouTube, sim. Foi legal conversar com eles. Mas eles tinham um pouquinho vergonha de falar inglês. Mas isso que eu entendo, né? Falando outra língua que não é muito fácil, não. Mas se você só tenta e pratica, você vai conseguir sim. E não desiste, tá? Porque você pode aprender a falar outra língua. Essa é uma jaca, jackfruit. Legal, mas fica bem mais grande, né? Isso, ela vai ficar bem grande. Isso. Que legal. Não está tendo. Jackfruit. Eu não lembro que eu provei isso ou não, mas... Você precisa provar. Eu vou terminar aqui, tá? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo Mostrando-se à Norte. Eu vou filmando tudo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.